Fala galera do YouTube, beleza? Boa tarde! Instrutor Daniel na área! Hoje iremos acompanhar nesse vídeo o ponto certo da embreagem O momento correto de você sair com a sua moto Sem nenhuma dificuldade Acompanhe comigo e solta a vinheta! Vença o medo de dirigir! Instrutor Daniel, conte comigo! Então galera, vamos lá! Vamos desligar nossa moto Ligando o contato Vou injetar a gasolina E no ponto neutro eu vou dar a partida Provavelmente a moto de vocês é dessa mesma forma Se não tiver o botão de injeção Ela vai injetar sozinha após o giro da chave O giro do contato Ok? Então vamos lá! A gente vai apertar nossa embreagem Até o final E vai engatar nossa primeira marcha Feito isso, a gente troca de perna E deixa sempre a perna esquerda no chão E a direita em cima da moto Aí você tem duas maneiras de sair com a sua moto A primeira é só usando a embreagem Que fica aqui na minha mão esquerda Então se eu for soltando ela A moto começa a andar Sem dificuldade Acompanha aqui comigo Olha o ponto da embreagem aqui Então eu vou soltando devagar E a moto já está saindo Muito fácil, né galera? A segunda forma é utilizando o acelerador Junto com a embreagem Então eu vou acelerar de leve E soltando a mão da embreagem De modo simultâneo No mesmo tempo Acompanha comigo Como que fica? O acelerador primeiro Estou soltando a embreagem Ao mesmo tempo A moto está saindo Porém com mais força Então isso vai evitar Da moto morrer Então é aconselhável Que você utilize o acelerador E a embreagem Ao mesmo tempo Não somente a embreagem Para sair com a sua moto Tá bom galera? Vou colocar essa forma aí Que eu acabei de falar para vocês Na prática Só um minuto Vamos lá Então galera Agora eu vou mostrar O tempo certo da embreagem Acompanha aqui comigo O tempo certo da embreagem gostado, curte o canal e se inscreva no canal valeu, valeu